Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Boletim UFPR. Confira agora os destaques da semana na Universidade. A UFPR assinou na semana passada um acordo de cooperação com a Universidade Alemã de Rosenheim. O evento aconteceu no Salão Nobre do Setor de Tecnologia, no Centro Politécnico, e contou com a presença de representantes das duas instituições. Um passo importante no processo de internacionalização, o acordo prevê a realização de pesquisas em conjunto entre as duas universidades e também programas de estágio. Além da assinatura formal do documento, o encontro também marcou o início de um curso focado no gerenciamento dos recursos hídricos, um tema que está alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Para saber mais, acesse o QR Code aqui abaixo. As marcas psicológicas da guerra são tema de obra da editora UFPR. No livro Psicanálise, Catástrofe Social e Trauma, o professor da UFPR, Jamil Zugeib Neto, fala da resistência da comunidade xiita do sul do Líbano aos bombardeios de Israel em 2006. A obra é fruto de pesquisas de campo realizadas em povoados do sul do país em 2008, dois anos depois da guerra deflagrada por forças israelenses contra o Hezbollah. O lançamento do livro acontece no dia 21 de setembro, em um encontro online. A mesa redonda contará com a presença do autor, além da cientista política e coordenadora do grupo de pesquisa sobre Oriente Médio Muçulmano na USP, Natália Narras Kalfatti, bem como o doutor em Relações Internacionais e coordenador do grupo de análise estratégica Oriente Médio e África Muçulmana, Renato Costa. Para mais informações sobre o livro e detalhes sobre o evento de lançamento, acesse a matéria completa aqui no QR Code. Na última quinta-feira, o Conselho Universitário concedeu mais um título de professor emérito. O homenageado dessa vez foi o professor aposentado José Henrique Pedrosa Macedo, do Departamento de Engenharia Florestal. A cerimônia aconteceu no auditório do Cifloma, no campus Jardim Botânico, e trouxe um sabor especial para a vice-reitora da UFPR, Graciela Inês Bolzon de Muniz, que também é integrante do corpo docente da Engenharia Florestal. Durante o evento, foi lembrada parte da trajetória desse curso, que conquistou impacto e relevância internacionais graças ao trabalho de professores como Pedrosa. Graduado pela Universidade em 1969, Pedrosa é professor da UFPR desde o final dos anos 1970. Dentre as suas realizações, está a contribuição para a criação da Fundação da Universidade, a FUNPAR, em 1980. Ele publicou também inúmeros trabalhos na área de recursos florestais, com foco no estudo do impacto dos problemas ambientais e de plantas brasileiras em ecossistemas diversos ao redor do mundo. Nós da UFPR TV deixamos os parabéns com muito carinho ao professor Pedrosa. A situação econômica e política da Argentina tem levantado preocupações aqui no Brasil. Vizinho geográfico e também um dos principais parceiros comerciais de nosso país, a Argentina sofre com altos índices de inflação, desvalorização da moeda e instabilidade política. O país decidirá, nesse ano, quem será o sucessor do atual presidente Alberto Fernandes, ligado ao tradicional movimento peronista nacional. Um aspecto que chamou a atenção de todos foi a ascensão de Javier Milley, político com uma postura de ultradireita que pretende tomar decisões polêmicas caso seja eleito, como abandonar o peso como moeda e favorecer a venda de armas no país. Essas e outras declarações levaram a mídia e especialistas a comparar ele ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O mais novo episódio de nosso programa de debates, o Plural, procurará entender a situação argentina. Participam da conversa o professor Emerson Serve, do Departamento de Ciências Políticas da UFPR, e também Éder Rocha, da Universidade Nacional do Centro da Província de Buenos Aires. Você pode assistir ao programa completo acessando o QR Code logo aqui abaixo. E o boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV lá no YouTube. Até semana que vem. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto